Eu trabalho pra sala de vocês, que eu tenho coisa mais importante pra fazer, é nem ficar olhando pra sua cara, vai! Eu tenho dois filhos, que fugiram com a mãe pra bem longe de você. Você que tem dificuldade de entender que a sua filha cresceu. Como você se vê daqui a cinco horas? Empresária. Esse é um assunto que você não domina. Que eu dominei você. Com a Poliana eu até me comporto. Mas com a Helena. Tá bom Helena, eu só tava comentando com as meninas que eu achei super desnecessário você beijar o João no meio da sala de aula, e que se sua intenção era causar, parabéns, você conseguiu.